Olá amigos, vocês que nos acompanham aqui no Café Empresarial da Nova TV Agrotour hoje nós temos uma dica especial, vocês que acompanham os nossos programas hoje a gente vai falar sobre a 34ª edição da Encato Esprotel a maior feira de hotelaria e turismo do Brasil que vai se realizar em Florianópolis de 8 a 10 de agosto é a maior feira de hotelaria e turismo do Brasil equipamentos para restaurantes, equipamentos para hotéis, equipamento para sua cozinha você está pensando em ir lá conhecer as novidades na área da hotelaria na área de restaurantes, é super importante a sua presença e hoje nós temos uma dica especial para você que vai na 34ª edição da Esprotel Encato nós vamos dar uma dica que você tem que anotar é o Costa Norte Ingleses, hotel maravilhoso, parceiro do Café Empresarial na Praia dos Ingleses piscina, café da manhã, restaurante, apartamentos de frente para o mar é sensacional, eu vou dar um endereço para a sua reserva está indo para lá, olhar as novidades, ver o futuro da hotelaria e do turismo vamos lá, vocês pedem no nosso parceiro hotel Costa Norte, Praia dos Ingleses Norte vou dar um endereço, por favor, para vocês anotarem www.costanorte.com.br ok? este é o site do Hotel Costa Norte e o fone, quer dar uma ligadinha para lá, fazer sua reserva para o telefone? pode fazer, não tem problema, o código diário é 48 e o telefone é fácil 3261-3000 código diário é 48 3261-3000 ok? e se você está pensando em ir na 34ª edição da Ex-Protel Encato anote o site aí para dar uma olhadinha ali e ver, fazer a sua inscrição www.encato com T-H, né? encato.com.br nós vamos estar lá Café Empresarial, a nova TV Agrotour vai estar lá, fazendo toda a cobertura desta feira maravilhosa que vai se realizar de 8 a 10 de agosto em Florianópolis vamos nos encontrar por lá e nós vamos estar lá no Costa Norte Hotéis ok? nós vamos estar ali na Praia dos Ingleses Norte no Costa Norte Hotéis obrigado amigos e até o nosso próximo Café Empresarial Costa Norte Hotéis Costa Norte Hotéis Rua das Gaivotas 984 Ingleses Norte Florianópolis Santa Catarina telefone código diário 048 3261-3000 Costa Norte Hotéis Costa Norte Hotéis como educação serviços agro e streaming até o jeito de se comunicar vai mudar a TAG é uma nova oportunidade e veio para entregar mais e o melhor sem fidelidade TAG o 5G que paga você muito bem senhoras e senhores olha só Nova TV Agrotour 34º em Cato e Esprotel de 8 a 10 de agosto no Centro-Sul em Florianópolis divulgar a tua empresa no evento claro tem o WhatsApp 48 9200 27370 isso mesmo 48 9200 27370 Nova TV Agrotour vem pra cá vem pra cá